Eu vou buscar você Eu vou buscar você pra morar, mas eu, você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram, eu fiquei seu fã e me apaixonei A sua foto eu curti de montão, não sei qual a razão Quando eu te vi, comei, eu vou buscar você pra morar, mas eu, você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu, você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram, eu fiquei seu fã e me apaixonei A sua foto eu curti de montão, não sei qual a razão Quando eu te vi, comei, eu vou buscar você pra morar, mas eu, você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu, você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu, você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu, você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu, você é muito linda e seu amor é meu Eu tô solteiro, tenho dinheiro, quero gastar Tenho um carrão, até avião, sem um amor não dá Estou no caminho, andando sozinho, procurando uma luz pra me iluminar Se você tá carente, sem nenhum pretendente, levante a mão e venha pra cá Se você tá carente, sem nenhum pretendente, levante a mão e venha pra cá Estou perdido, sem ninguém, à procura de um amor Se existe esse alguém, me tira do peito essa grande dor Estou perdido, sem ninguém, à procura de um amor Se existe esse alguém, me tira do peito essa grande dor Eu tô solteiro, tenho dinheiro, quero gastar Tenho um carrão, até avião, sem um amor não dá Estou no caminho, andando sozinho, procurando uma luz pra me iluminar Se você tá carente, sem nenhum pretendente, levante a mão e venha pra cá Se você tá carente, sem nenhum pretendente, levante a mão e venha pra cá Estou perdido, sem ninguém, à procura de um amor Se existe esse alguém, me tira do peito essa grande dor Estou perdido, sem ninguém, à procura de um amor Se existe esse alguém, me tira do peito essa grande dor Eu não posso viver assim Gostando de alguém, gostando de alguém que não gosta de mim Eu não posso viver assim, não, não Gostando de alguém que não gosta de mim Te mando mensagens, no seu celular Você visualiza, mas não quer retornar É desfeito, é desfeito, é descaso É humilhação Não sei mais o que eu faço Pra ganhar o seu coração Eu não posso viver assim Gostando de alguém que não gosta de mim Eu não posso viver assim, não, não Gostando de alguém que não gosta de mim É fim de semana É tempo de amar Num chão ou na praia Ou em qualquer lugar Te fiz um convite Pra nós dois passear Você visualizou E me bloqueou Do seu celular Eu não posso viver assim Gostando de alguém que não gosta de mim Eu não posso viver assim, não, não Gostando de alguém que não gosta de mim Eu não posso viver assim, não, não Gostando de alguém que não gosta de mim Eu não posso viver assim, não, não Gostando de alguém que não gosta de mim Gostando de alguém que não gosta de mim Eu não posso viver assim, não, não Gostando de alguém que não gosta de mim Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar É fim de semana Hoje eu vou pra balada Vou curtir o melhor No meio da mulherada Hoje eu só bebedeia Churrasco E curtição Vou ser feliz outra vez Ao som de um paredão Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar É fim de semana Hoje eu vou pra balada Vou curtir o melhor No meio da mulherada Hoje eu só bebedeia Churrasco e curtição Vou ser feliz outra vez Ao som de um paredão Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Hoje eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar Eu te amei Eu te beijei Por te querer Tudo que eu fiz Eu peço bis E quero tudo com você Quando eu te vejo Sinto um desejo Pelo mel da sua boca É a força da paixão Que dominou meu coração Com essa paixão louca É a força da paixão Que dominou meu coração Pelo mel da sua boca Isso é amor Isso é amor, eu sei Que quero outra vez Preciso te amar A força da paixão Pegou meu coração E só você Pode me salvar Isso é amor, eu sei Que quero outra vez Preciso te amar Preciso te amar A força da paixão Pegou meu coração E só você E só você Pode me salvar Quando eu te vejo Quando eu te vejo Sinto um desejo Pelo mel da sua boca Pelo mel da sua boca É a força da paixão Que dominou meu coração Com essa paixão louca É a força da paixão Que dominou meu coração Pelo mel da sua boca Pelo mel da sua boca Isso é amor, eu sei Que quero outra vez Preciso te amar A força da paixão Pegou meu coração E só você Pode me salvar Isso é amor, eu sei Que quero outra vez Preciso te amar A força da paixão Pegou meu coração E só você Pode me salvar Não era pra você Brincar com os meus sentimentos Não era pra você Fazer o que você fez Você brincou demais Você me machucou por dentro Não quero mais sentir na pele Tudo outra vez Você brincava de amor Enquanto eu te amava Não esperava que você Fosse agir assim Enquanto eu te amava Você me enganava Agora estou indo embora É melhor pra mim Amor, eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só como amigo Amor, eu estou indo embora Amor, eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só como amigo Você brincava de amor Enquanto eu te amava Não esperava que você Fosse agir assim Enquanto eu te amava Você me enganava Agora estou indo embora É melhor pra mim Amor, eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só como amigo Amor, eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só como amigo Não era pra você Brincar Com os meus sentimentos Com os meus sentimentos Com o meu te amo Meu amor Você é luz no meu olhar O nosso amor O nosso amor não vai ter fim O meu mundo com você O meu mundo com você Tudo fica mais florido Amor lindo entre nós dois Vem tão forte Vem tão forte pra ficar Eu só vivo pra você Eu só vivo pra você Eu não vivo sem te amar Com o meu amor Com o meu te amo Com o meu amor Eu quero você só pra mim Você é luz no meu olhar O nosso amor O nosso amor não vai ter fim O nosso amor não vai ter fim No dia que eu não vai ter fim No dia que eu não te vejo Tudo fica sem sentido O meu mundo com você Tudo fica mais florido Amor lindo entre nós dois Vem tão forte pra ficar Eu só vivo pra você Eu não vivo sem te amar Com o meu te amo Meu amor Eu quero você só pra mim Você é luz no meu olhar O nosso amor não vai ter fim Com o meu te amo Meu amor Eu quero você só pra mim Você é luz no meu olhar O nosso amor não vai ter fim Eu procuro por você Em todo lugar que eu vou Em todo lugar que eu vou Não consigo esquecer O seu grande amor Você é luz no meu caminho Está presente em meu querer Vem que eu vou ter fim Vem que eu te amo Te espero, te quero Eu amo você Amor tão grande assim Amor tão grande assim Não pode acabar Eu sempre vou te amar Não posso te esquecer Não posso te esquecer Amor que vem e vai Fica pra sempre Enfim Você ficou em mim Só quero amar você Eu procuro por você Eu procuro por você Em todo lugar que eu vou Não consigo esquecer O seu grande amor O seu grande amor Você é luz no meu caminho Está presente em meu querer Vem que eu te amo Te espero, te quero Eu amo você Eu amo você Vem que eu te amo Te espero, te quero Eu amo você Amor tão grande assim Não pode acabar Eu sempre vou te amar Não posso te esquecer Amor que vem e vai Fica pra sempre Enfim Você ficou em mim Só quero amar você Amor tão grande assim Não pode acabar Eu sempre vou te amar Não posso te esquecer Amor que vem e vai Fica pra sempre Enfim Você ficou em mim Só quero amar você Ontem à noite saí pra dançar forró Fui tomar uma e dar uma namorada Cheguei no bar, o salão tava animada Pulei pra dentro no meio da mulherada Uma morena me chamou pra nós dançar Gostou de mim e acabou dando namoro Passamos a noite agarradinho se beijando Dancei com ela e acabei furando o couro Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da botinha Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da botinha Essa garota é agitada no forró Tem que ser macho pra bater coxa com ela Ela rebola, deixa o cabra perdido No meio do baile no forró Acho que a chinela Eu não sabia que ela era forroseira Mas pra dançar já vi que ela é só o ouro O camarada tem que ser duro na queda Pois ela dança e dança até furar o couro Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da botinha Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da botinha Eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro, furando o couro do seu lado da botinha Eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro, furando o couro do seu lado da botinha Toda vez que eu passo por você Você finge não me ver E se me ver, não quer me olhar Não sei porquê, você não quer saber de mim Mas eu te amo mesmo assim Um dia eu vou te conquistar Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Que eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Que eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Toda vez que eu passo por você Você finge não me ver E se me ver, não quer me olhar Não sei porquê Você não quer saber de mim Mas eu te amo mesmo assim Um dia eu vou te conquistar Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Que eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Que eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Que eu sou louco por você Que eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Isso é pra falar de amor Só quero por você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Isso é pra falar de amor Só quero por você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Eu estava tão sozinho Você apareceu Me trazendo alegria Com esse sorriso seu Não consigo mais ficar Tão longe de você Volta, vem ficar comigo Sem seu amor Não sei o que fazer Isso é pra falar de amor Só quero por você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Isso é pra falar de amor Só quero por você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Eu estava tão sozinho Você apareceu Me trazendo alegria Com esse sorriso Com esse sorriso seu Não consigo mais ficar Tão longe de você Volta, vem ficar comigo Sem seu amor Sem seu amor Não sei o que fazer Você é pra falar de amor Só quero por você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Se é pra falar de amor Se é pra falar de amor Só quero por você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Só pra falar de amor, só quero com você Você é um anjo, você me faz feliz, você me faz viver Com triângulos, a bomba e a sanfona Foi ele a majestade do Baião Filho de Janduário e de Santana E quem tanto ele deu inspiração Com um chapéu de couro e jibão Demonstrou a origem de um caboclo Já chocou com o Paraíba masculino Choteou com o chote das meninas E dançou numa sala de rebô Hei, 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 gonzagão Passaram o carão, chorou Viajo do navio secou Quando Deus te chamou pro céu Fez tua saudade só Amagando que nem giló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Hei, 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 gonzagão Passaram o carão, chorou Viajo do navio secou Quando Deus te chamou pro céu Fez tua saudade só Amagando que nem giló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Foi tão bravo o Luiz Foi um herói Que nasceu com o dom da poesia Na sanfona embalaste a tua voz Em tuos versos criaste melodia Mas a morte é ingrata e te venceu E hoje a saudade dos arrasa Sua sanfona branca enudeceu E tão triste o açúcar O preto morreu No sertão asa branca bateu asas Hei, 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 gonzagão Passaram o carão, chorou Viajo do navio secou Quando Deus te chamou Quando Deus te chamou pro céu Fez tua saudade só Amagando que nem giló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Hei, 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 gonzagão Passaram o carão, chorou Viajo do navio secou Quando Deus te chamou pro céu Fez tua saudade só Amagando que nem giló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Música 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 Fazemos história No mundo da vida Em nossa memória Para a despedida Viver e crescer E seguir em frente Lutar e vencer Com a força da mente Chegará o dia Do silêncio total Não há mais saída É fato real Tudo acaba Nunca mais somos nós Vai-se o homem E fica a voz Tudo acaba Nunca mais somos nós Vai-se o homem E fica a voz E fica a voz Música Fazemos história Do mundo da vida Em nossa memória Para a despedida Viver e crescer E seguir em frente Lutar e vencer Com a força da mente Com a força da mente Chegará o dia E fica a voz E fica a voz E fica a voz Música 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 Música